Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o lápis de cor. Prestem atenção! O lápis de cor está tampando a nossa atividade. Será que vocês conseguem descobrir qual é a nossa atividade de hoje? É a centopeia! Ah, como vocês descobriram? Vocês viram a orelhinha dela? Presta atenção no que aconteceu. A dona centopeia perdeu todos os seus números de novo. Todos não, mas a maioria deles. Presta atenção! Essa dona centopeia, eu acho que ela anda passeando muito por aí. Ou ela já está gostando da gente ajudar ela a colocar os números. Então, nós vamos usar um lápis de cor para cada número. Então, vocês vão poder hoje escrever os números com o lápis de cor. Uma corzinha em cada número combinado. Vai ficar bem bonita essa centopeia. Vamos colocar os lápis aqui do lado e vamos escolher uma cor. Eu vou usar primeiro o verde. Você pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Então, vamos lá! O número 1, a dona centopeia não perdeu. Então, nós vamos fazer o número 2. Lembra como faz o número 2? Faz uma curvinha, desce, faz uma bolinha e puxa a perninha. Dois! Viram? Muito bem! Agora, eu vou usar o roxo. Depois do número 2, vem o número 3. E o número 3 já está aqui no lugar dele. Então, depois do 3, vem o 4. Então, eu vou fazer o número 4 com o roxo. Para baixo, para frente e puxa um tracinho. Vocês podem fazer com a cor que vocês fizerem, tá bom? Pronto! Gostaram do meu número 4? Tá ficando bonita a nossa centopeia, não tá? Então, vamos fazer o número 5. Eu vou usar o meu vermelho. Um tracinho para trás, um tracinho para baixo e uma barriguinha. 5! Depois do número 5, vem o número 6. Depois, vem o número 7. Depois, vem o número 8. Muito bem! Vocês estão bem atentos. Vamos escolher outra cor. Eu vou usar este azul aqui. Opa! Para fazer o número 8. Lembra como faz? Nós fazemos uma bolinha, passa direto, faz a bolinha de baixo, sobe e emenda. Número 8. Parece uma pista de carrinho, ó. Vira? Pronto! Ficou bonito! Depois do número 8, vem o número 9. Eu vou fazer o número 9 de rosa. Você pode pegar a cor que você quiser. O número 9, nós fazemos uma bolinha e depois puxamos uma perninha e uma curvinha. Pronto! Pronto! Número 9, dona Centopeia. Você está sorrindo bastante, não é? Só falta o número 10. E aí, a gente já termina a nossa atividade de hoje. Vamos fazer o número 10? Eu vou utilizar... Deixa eu ver... O lilás, não. O laranja. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Vamos fazer o número 10? A gente vai precisar do número 1. Sobe e desce. O número 1. E depois, do ladinho dele, o número 0. Prontinho, nós fizemos o 10, porque vocês são 10. Estão de parabéns, melhorando a cada dia, aprendendo cada vez mais. Não esqueçam que a gente tem que colocar o nome com lápis de escrever, tá bom? Lápis de escrever, eu vou fazer a caneta para vocês conseguirem ver. Cada um faz o seu nome. Quem souber, faz o sobrenome. E pede ajuda do adulto para fazer a data de hoje. Um beijo, crianças. Eu amei passar mais um tempinho com vocês. Tchauzinho. Até a próxima atividade. Tchauzinho. 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 Tchau.